Agora eu vou fazer a carne moída Fazer o banho ralado aqui Vou fazer assim, vou saltar um frigideiro Vou saltar um frigideiro aqui Nessa carne moída aqui Vou rolar um pouco de óleo Vou rolar um pouco de óleo Eu vou rolar um pouco de óleo Eu vou rolar um pouco de óleo Tem que quebrar os pratinhos Senão o lixeiro não dera Deixar em queira Cebola Deixar em queira Deixar ela Deixar em queira 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 E aí, à noite, você vai para o serviço outra vez. Quem trabalha de dia, chega de tardezinha, faz uma comidinha bem rápida, correndo, e já assiste um pouco televisão, fica um pouco no computador, vai para o celular e tal, depois já logo vai dormir também, porque no outro dia tem que levantar cedo outra vez. Geralmente quem trabalha de dia aqui, tem que levantar bem cedo. Já eu, por exemplo, estou recebendo seguro, então, estou atuando, não estou fazendo nada. Então, tem tempo. Até que estou fazendo um vídeo aqui, arrumar alguma coisa para fazer, que não tem nada para fazer. Nada de medo é com papel de meia, peço em painol, mas é bom. Aí, é... Deixa eu tirar essa parte aqui. Não, o ar está... Já pegou um pouco de ar, né? Acabar de ficar nesse ar, né? Eu adoro carne moída. Ó, comida para mim, almoço legal para mim, para mim, né? É... Arroz, feijão, ovo frito e carne moída. É o que eu mais gosto. Sem contar que a carne moída... É... É a mais fácil de fazer, né? E... É a mais barata, né? Bom, tem carne de prango, né? A carne de prango também é bem barata, né? Só que tem enjoo a gente mesmo para comer todos os dias. Todo dia é frango, frango. Tudo bem toa. Aí eu mordei, né? Um dia eu como... Um dia nós some... Um dia nós some peixe... Um dia nós some carne de porco... Um dia nós some carne de frango. A cebola do japonês conta assim, vem em um saquinho assim. Essa cebola aqui é orgânica, tem a dor profissional. A cebola do japonês já está pronto, joga um pouquinho de shoyu para dar aquele leve sabor. Não pode muito, só um pouquinho, só para dar um sabor bem leve. Nesse ponto aqui, ela já põe a cebola. Aqui já está a nossa carne meída bem cebolada, depois de uma cabeça inteira de cebola. Agora vou deixar a cebola dar uma queimada na cebola. Um gostinho da cebola. Tem gente que queima primeiro a cebola, que ama o ar, para depois colocar a carne. Só que eu não faço assim, porque eu acho que tira o gosto real do alimento, do alho. E se você queima a cebola, você tira o gosto real da cebola. Se você queima o alho, também você tira o gosto real do alho. Quando você queima o alimento, você tira o gosto real do alimento. Se você queima o alho, queima a cebola, você perde a propriedade dele. Agora vou dar uma lavada com a cebola aqui. Eu vou com a cebola. Para ficar cebola, o que que eu uso? Eu uso o tesouro. Mais fácil. Quando você achar umaenininha, vai me dar uma lavada. Aqui... Assim. E aí? Um. 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 Nossa, o que é bom aqui é só para dar o cheiro final Aí já ficou a nossa carne moída Aqui não tem salsinha, salsinha é melhor ainda Aí fica assim, o prato fica assim Aí fica gostoso Um arrozinho com feijão Um arrozinho com feijão, que acontece bem Aí agora aqui eu vou deixar, eu vou esperar Vou esperar feijão Depois eu vou dar uma pausa aqui